Bom, o rio representa a vida, assim, para nós ribeirinhos, né? É, a gente nasceu, se criou nesse rio aqui, então, sem ele a gente não sabe o que fazer, assim. A gente toma banho, lava roupa, louça, pula na água, é uma diversão também, né? O rio, né, tem água com abundância, assim. A gente vê que é ir para fora, as pessoas sentem muito falta d'água, né? Então, isso que eu fico pensando. Me lembro que na minha infância, a gente brincava muito aqui, né, no rio. E é divertido, assim, na vida de todos os crianças, quando chega da escola, almoça, e vem para cá tomar banho e se divertir no rio. Esse peixe aqui a gente vai jantar hoje. A gente vai jantar eles. Não sei se vai ser frito, cozido, mas é a nossa janta de hoje. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.